Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente sempre descansará Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente sempre descansará Direi do Senhor, Ele é meu Deus Meu escudo e fortaleza nada temerei Direi do Senhor, Ele é meu Deus É meu castelo forte, nele confiarei Direi do Senhor, Ele é meu Deus Meu escudo e fortaleza nada temerei Direi do Senhor, Ele é meu Deus Meu castelo forte, nele confiarei Me cairá ao meu lado, deram a minha direita Coração, jejum, o diabo não aguenta Me cairá ao meu lado, deram a minha direita Estou com todo o poderoso, meu escudo e fortaleza Ele me invocará, eu lhe responderei Estarei com Ele na angústia, o exaltarei Ele me invocará, eu lhe responderei Pois conheceu meu nome, eu lhe responderei Ele me invocará, eu lhe responderei Estarei com ele na angústia, o exaltarei Ele me invocará, eu lhe responderei Pois conheceu meu nome, eu lhe responderei A poder no nome, a poder no nome A poder no nome, o nome de Jesus A poder no sangue, a poder no sangue A poder no sangue, o sangue de Jesus A poder no sangue, a poder no sangue Mil cairão ao meu lado, deram a minha direita Coração, jejum, o diabo não aguenta A poder no sangue, a poder no sangue A poder no sangue, a poder no sangue E a poderção vai me seguir, Jesus Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Coração, jejum, o diabo não aguenta Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Estou com todo o poderoso, meu risco de fortaleza Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Estou com todo o poderoso, meu risco de fortaleza Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Coração, jejum, o diabo não aguenta Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Estou com todo o poderoso, meu risco de fortaleza Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Coração, jejum, o diabo não aguenta Direi do Senhor, ele é meu Deus Meu refúgio e fortaleza Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita Estou com todo o poderoso, meu risco de fortaleza Há poderoso, meu risco de fortaleza Mil cairão, meu lado, dez mil à minha direita É o seu dia, o diabo não aguenta Não, o meu lado, dez mil à minha direita É o seu dia Legenda Adriana Zanotto